Vá ao banheiro antes de começar a prova. Vá ao banheiro antes de entrar na sala. Na verdade, vá ao banheiro antes de entrar na sala, porque às vezes acontece de você entrar na sala e depois que você entrar na sala, os fiscais não deixam você sair mais até que a prova seja iniciada. Então, antes de entrar na sala, calcula o tempo direitinho, vá no banheiro, faça tudo que você precisa fazer, xixi, número 1, número 2, lava o seu rosto, e depois vai ter outra coisa que eu vou falar pra você também fazer no banheiro. Mas vá ao banheiro antes de começar a prova e antes de entrar na sala, porque essa situação é muito corriqueira. Você entra na sala e o fiscal não deixa você sair mais pra evitar fraude, pra evitar que você pegue uma coisa aqui, deixe lá, pegue outra coisa lá, deixe aqui. Então tá certo, esse procedimento é correto. Entrou na sala, só sai depois que a prova for iniciada, que todos os fiscais estiverem apostos nos corredores, nas próprias salas. Então vá ao banheiro, fazer o que tem que ser feito, antes de entrar na sala, antes de começar a prova.